Olá, sou o professor Cláudio Andrade do Departamento de Filosofia. Estarei com vocês para trabalhar uma disciplina, o curso de Tecnologia em Gestão Pública. A disciplina chama-se Ciência Política. Será um prazer estar com vocês aqui. Quero, nesses rápidos minutos, passar uma noção geral da disciplina para você se familiarizar com as problemáticas, com as temáticas e eu, nesse sentido, orientar os seus estudos. Primeira coisa, muito importante dizer o que há de ciência na política. Eu não vou aqui tratar da minha opinião, não vou tratar de crença, não vou tratar de valores, juízos de valor. Nós vamos tentar apresentar rigorosamente, de forma metodológica, o que há de ciência na política, ou seja, analisar os fenômenos políticos por um olhar mais objetivo, muito concreto, em cima de coleta de dados, de uma boa análise política, tentando compreender o funcionamento e as engrenagens do sistema político. Eu estava lendo o objetivo do curso e a minha disciplina vem ao encontro da qualificação de uma visão de esclarecimento que você, enquanto aluno, enquanto aluna, deve ter para melhorar o seu desempenho na sociedade, inclusive na possibilidade de propor e estudar políticas públicas, de uma efetividade muito importante. Eu preciso citar para você que ciência política é uma ciência praticamente norte-americana. E a receptividade no nosso país se dá basicamente no regime militar, de 64 para cá, portanto nos últimos 40 anos. O Brasil sempre teve uma aproximação muito forte com uma linhagem europeia das ciências sociais. Mas a ciência política em si, o estudo do fenômeno político em si, ele acontece basicamente no Brasil, então, durante o regime militar de 64, sobretudo em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais e no Instituto do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa do Rio de Janeiro. A temática inicial era entender a relação Estado e Sociedade. Essa era a sua principal vertente. Mas começou-se também a abrir mais leques, em especial a participação dos movimentos estudantis, de resistência, e que virou pauta de estudos também. É muito importante considerar isso. Os principais estudiosos da ciência política brasileira, nesse período, que fizeram pós-graduação nos Estados Unidos, e que foram muitas vezes financiados por organizações norte-americanas para entender o funcionamento da estrutura política, eu posso citar o José Murilo de Carvalho, o Fábio Reis, posso citar o Bolivair, por exemplo, posso citar o Fábio Reis também, Guilherme Reis, são estudantes de ciência política que tiveram uma participação importante nessas primeiras pautas da receptividade brasileira. É importante não perder de vista que tudo começou, na verdade, o estudo de política lá com os gregos, Sócrates, depois Platão, propriamente Aristóteles, quando se começava a discutir o poder da polis, o poder institucional, o poder vindo do alto. Então nós tivemos uma participação importante de Sócrates e depois dos seus discípulos Platão e Aristóteles. O percurso da ciência política adentra-se no mundo da modernidade. A gente tem que fazer uma referência muito grande a Maquiavel, onde ele começa a querer entender o funcionamento de principados e repúblicas nas cidades italianas com uma efetividade muito forte, a efetividade das coisas em si, não o ideal, mas a realidade em si. Olha, O Príncipe é uma obra clássica de Maquiavel, e comentários de Tito Livio, também uma obra clássica. Ele começa a trabalhar, por exemplo, a manutenção do poder, a não queda de um príncipe, a permanência dessa estrutura de poder e ele resgata do mundo antigo dois conceitos muito importantes, a virtu e a furtú. A virtu enquanto habilidade de um dirigente político, enquanto ousadia, e a furtú enquanto circunstância, enquanto destino da história. E as duas coisas são importantes. Não adianta você ter um bom dirigente político se não há circunstâncias favoráveis, se não há um ambiente favorável. Então, a gente pode dizer que a ciência política em si, o estudo dela, do seu funcionamento, do real funcionamento do poder, mesmo que tenha sido dado início lá atrás com o poder da polis, se um deve governar, se mais que um deve governar, se todos devem governar, é uma discussão muito cara com Platão em especial, é no mundo moderno com Maquiavel que se efetiva um estudo técnico da política, um estudo científico da política, visando resultados. Claro, a gente vai ter ainda outros autores da modernidade, Hobbes, propriamente dito, no livro O Leviatã, o seu diálogo com Spinoza, o Hobbes defendendo um poder instituído do alto, onde o Estado seria o responsável por todas as decisões, enquanto Spinoza pensava um pouco diferente, ou seja, um Estado instituinte, considerando as pessoas, considerando a base. Olha, e aí a ciência política só progrediu, nós vamos ter uma contribuição importante de um francês chamado Alex de Tocqueville, um nobre francês que vem para os Estados Unidos para conhecer inicialmente o sistema prisional e ele fica impressionado com o ambiente democrático dos Estados Unidos, diferente do ambiente europeu. Ele escreve um livro sobre a democracia americana e que contribui para melhorar o entendimento da ciência política. Depois nós temos Max Weber, escreve um bom trabalho, chamado Ciência e Política, Duas Vocações, onde ele começa a estudar os partidos políticos, a máquina administrativa, de fato, o funcionamento das eleições, da burocracia e o profissionalismo da política. A política como um empreendimento, de fato, não é por vocação, por idealismo, por humanismo. Olha, no século XX, nós vamos ter várias outras contribuições de vários outros autores também que merecem todo o nosso crédito, mas, como eu frisei no início da minha fala, os Estados Unidos começam a entender, a diagnosticar as instituições, o sistema político. Então, nós vamos trabalhar isso aí com uma forte conexão com o Brasil. Vamos entender um pouco da formação do Estado brasileiro, nós vamos entender um pouco da representatividade política no Brasil, um pouco da história dos partidos políticos, a ação dos partidos políticos. E eu quero trazer a discussão para o tempo presente. Os grupos de pressão, que fazem lobby no Congresso Nacional, tem lobby legítimo, tem lobby oficial, tem lobby empresarial, e nós estamos assistindo esses acontecimentos hoje na cena política contemporânea. Nós estamos também, a ciência política começa a estudar novos fenômenos, como os perfis não políticos na política, a gente chama de outsiders, onde, digamos assim, a população está com ressaca dos homens públicos e estão pedindo novas representações. E daí o surgimento de pessoas de outro perfil, ou seja, um perfil não político na política. Outro fenômeno também que a ciência política começa a estudar é a politização do judiciário e a própria judicialização da política como um fenômeno muito recente, mas que teria iniciado já na Constituição de 88 e gradativamente vem ocupando um espaço muito grande. Tanto que a gente vê um papel hoje do STF muito acima de um papel já desempenhado por essa instituição. E muito recentemente também a ciência política se ocupou de problematizar o impeachment da presidenta Dilma numa primeira versão de impedimento do seu governo. Ela foi afastada por um trâmite legal, essa é uma versão, e uma versão dos grupos de oposição como golpe, como ruptura democrática, e onde alguns cursos de graduação de ensino superior do Brasil, inclusive o curso de ciência política da UNB de Brasília, começa a discutir o golpe enquanto disciplina. E isso virou motivo de muita discussão, de uma polêmica muito grande. Então, a nossa disciplina vai trabalhar várias problemáticas, a começar pelo poder, as tipologias de poder, o poder oficial, o poder carismático, o poder tradicional. Weber tem uma discussão muito cara sobre o poder. A gente vai fazer um percurso referencial de teóricos que discutiram a política, seja na antiguidade clássica, seja no mundo moderno, até no mundo contemporâneo. E nós passaremos por uma discussão um pouco mais clara sobre as representatividades do nosso país e sobre o fenômeno político mais contemporâneo. Você está convidado para participar da disciplina. Eu preparei um e-book para você. Gostaria que você lesse esse e-book. A disciplina já está postada. Teremos várias atividades. Você terá muitas responsabilidades. Quero envolvê-lo numa pesquisa colaborativa. haverá alguns fóruns de discussão em alto nível, mantendo um debate civilizado em algumas questões polêmicas, mas que são necessárias para que a gente possa discutir. Então, eu te convido a participar da disciplina. Seja bem-vindo e até a nossa próxima participação.